Ó, o Django tá jogando. Boa, Nando. Vai, Dani. Bora pra cima dele. Vem, Dani. Aqui? Ah, é o Django que tá aqui. Hum, vou cair no corredor. Alguém vai morrer aqui, filho. Tchau. Ah, matamos ele na cara da Juju. Matei a Juju também. Opa, só tem lenda aqui agora. Boa, Cartoon. Esse moleque joga bem, Dani, Cartoon. Tu sabia? Toda live ele dá umas mitadas. Só que ele é meio doidinho. E fica meio de pai assado de não entrar na cal. Isso aí eu já não gosto muito. Salve, Galiane. Bora, Galiane. Bora colocar lenda, hein, Galiane. Não, ele é um menininho. Tem dois irmãozinhos que jogam, Dani. É meio bobinho ele. Mas joga muito. Travar aqui o corte na Juju. Juju que ela joga muito. É difícil matar ela. Não é com leg. É um milagre. Tchau. 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 Tchau.